Boa noite, pois então, o que acontece é o seguinte, todos nós sabemos e não é nenhuma novidade para ninguém, especialmente aqueles que já pertenceram a cargos ou a instituições como a própria PE, a Polícia do Exército, ou mesmo ao Exército, a Marinha, a Aeronáutica, todos sabem que o desmonte de um aparelho não é simplesmente chegar, meter o pé na porta e derrubar, não é. Ele envolve todo um trabalho anterior de mapeamento de todo o trabalho dessas operações terroristas, dessas operações criminosas. O que está havendo no Brasil hoje, todo mundo sabe, nós já sabemos de cor e salteado, é que esse trabalho terrorista está acontecendo já desde 1985. Na minha humilde opinião, e não quero ser tão humilde assim, afinal de contas eu não preciso disso, não ganho nada com isso, mas em 1985, quando os militares deixaram o poder, eles já montaram um trabalho para acompanhar os novos governos que viriam. Ou seja, nenhum governo ficou totalmente solto. Por que que não ficou solto? Porque na verdade precisava ser posto sempre a toque de caixa o país nos rumos de volta, dentro daqueles trilhos que conduzem à ordem e ao progresso. Muito bem. Quem faz isso? Quem faz isso é sempre o quarto poder. Claro, são os militares, não tem como outro poder fazer isso. O STF, se você deixar qualquer um dos poderes simplesmente livre, vai acontecer o que aconteceu. O STF, por ser um poder ali, digamos, dos mais fortes ali, o que aconteceu? Ele tomou conta dos outros poderes. E tomou conta dos outros poderes por quê? Porque infelizmente Senado e Câmara estão também com o rabo nas mãos de todo o STF. O STF não deixou de ter o dossiê de cada um dos membros da Câmara e do Senado, a fim de poder dominar a Câmara e o Senado da forma que eles quisessem. Então, a todo instante, quando eles querem, eles simplesmente entram e determinam o que vão fazer. A Câmara e o STF são obrigados a engolir. O único que não engole isso tudo, de fato, é, digamos, as Forças Armadas, porque as Forças Armadas, elas têm um outro, digamos, uma outra norma de conduta. Eu não vou dizer necessariamente que dentro das Forças Armadas não exista absolutamente ninguém que tenha o seu rabo preso. Tem, tem gente que tem seu rabo preso, não tenho dúvida disso. É uma instituição que tem homens dentro dela. Naturalmente que chega um determinado momento que esses homens aprontam e, consequentemente, acabam ficando na mão de toda aquela organização criminosa instalada na Câmara, no Senado e no STF. Claro. Só que as Forças Armadas, por sua vez, elas têm um mecanismo diferenciado de trabalho. Elas, por sua vez, elas, quando identificam uma pessoa andando de forma errada, elas mesmas já fazem o trabalho de condução dessa pessoa para extirpar essa pessoa dos seus quadros funcionais. Ou seja, a pessoa deixará de pertencer aos quadros do Exército, da Marinha e da Aeronáutica e vai ser julgada e possivelmente condenada pelo Supremo Tribunal Militar. Quer dizer, não é o tribunal comum, é o tribunal militar que vai fazer esse papel. Assim como a própria PE é a única que prende o militar porque, realmente, o militar tem essa diferenciação, digamos assim. Muito bem. Então, não basta a gente dizer ao Bolsonaro o que queremos que ele faça. Em primeiro lugar, por quê? Porque ele vem sendo acompanhado, eu diria isso com toda a segurança que eu posso ter, ele vem sendo acompanhado desde 1980 para que, se precisasse, ele pudesse vir ocupar o cargo de presidente da República. Quando eu falo isso, vocês podem até achar que isso é, digamos assim, é muita elucubração para um pequeno detalhe. Não, não é muita elucubração. Os militares deixaram o poder em 1985 e eles sabiam que é muito dinheiro, é muito poder nas mãos de civis e que civis poderiam tomar atitudes que iriam comprometer todo o andamento, o bom andamento do nosso país. E foi o que aconteceu. Então, eles acompanharam, digamos assim, a trajetória de Bolsonaro. Tanto nós podemos ver que pode ter sido isso, de fato, porque você percebe que a carreira de Bolsonaro, Bolsonaro, ao longo desses 30 anos, não tem absolutamente uma bicicleta comprada de forma irregular. Por quê? Por quê? Porque, de qualquer forma, ele teve um acompanhamento para o caso de ele vindo a assumir, ele pudesse vir a ter um, digamos assim, ninguém pudesse ter um pezinho para pegar e para destituí-lo do comando. Porque, vejam bem, o grande interesse é destituir o Bolsonaro do seu posto. Agora, para destituí-lo na forma legal, tem que pegar qualquer coisa errônea, qualquer coisa irregular. Como não estão encontrando irregularidades, estão tentando destituí-lo de outra forma. Para destituí-lo de outra forma, eles terão que cometer um erro muito mais grave do que todos os outros que já cometeram. Existem inúmeros erros, só que os militares não podem simplesmente entrar e derrubar tudo, botar o pé na porta. E não é simplesmente o Bolsonaro que vai dizer, vão lá e façam isso. Me desculpe, quem pensa assim, não conhece as instituições militares. As instituições militares sabem o que tem que fazer e sabem a hora que tem que ser feito. Por quê? Porque eles é que entendem da arte da guerra. E a arte da guerra não é quando eu quero ou quando você quer. E sim quando todos os outros pontos já se esgotaram. Ou seja, não existe mais nenhum ponto onde se amparar para a prevenção contra a guerra. Ou seja, para a manutenção da paz. Eu creio que isso mais ou menos dá uma ideia do porquê ainda não aconteceu. E não é que não vai acontecer. Acontecer vai, com toda certeza. Hoje o próprio Maia deu um tiro no pé ao dizer que o Weintraub estava assumindo o cargo no Banco Mundial porque os novos patrões do Weintraub não o conheciam, não sabiam de sua história. Portanto, não sabiam que ele havia trabalhado no Banco Votorantim e que o Banco Votorantim tinha falido por volta de 2009. Bom, em primeiro lugar, existe um crime contra o sistema financeiro aí. Ele está alegando, ele, o Maia, alegando que um banco que está muito bem da sua saúde financeira vai mal das pernas. Isso é criminoso. O Maia pode ser preso por um caso desse. Inclusive porque isso mexe com as bolsas de valores. Ou seja, isso pode acabar trazendo problemas muito sérios. E é claro, natural, que o Weintraub, mesmo que houvesse, que o Banco Votorantim houvesse falido, supondo-se que ele houvesse falido, ninguém pode culpar uma pessoa por conta de uma atitude dessa. Até porque existem inúmeras outras situações que podem levar uma instituição à falência. Instituição. Não estou falando da casa do Pedro, da casa do João, ou seja, do Botequim, do Arnaldo. Não, não é nada disso. Nós estamos falando de uma instituição Banco Votorantim. É um banco, uma grande instituição financeira. E, na verdade, ela não valiu coisa nenhuma. Ela simplesmente teve uma mudança de atitudes, uma mudança de foco, digamos assim. E ela vai muito bem, obrigado. Quer dizer, não dá para você fazer isso. E, além de tudo, nós estamos esperando que essas instituições, Câmara, Senado, STF, venham aprontar um golpe maior. Por exemplo, um dos golpes que eles estão esperando é que o STF, sim, de fato, agora determine que a chapa Bolsonaro-Mourão será caçada. Pronto. Isso porque aí, sim, aí eles estão entrando numa outra seara. Veja bem, não basta você dizer que ele é criminoso. Você tem que ter o crime dele nas suas mãos, de forma que ele não tenha como se debater. Não adianta você tentar pegar um bagre com as mãos, você sabe que você vai se ferrar. Primeiro, porque ele é ensaboado, ele escapa mesmo. E, segundo, porque ele pode te machucar. Então, quer dizer, não é bem assim. Mas, de qualquer forma, nós estamos aí. Um grande abraço. Que Deus te abençoe. Seja sempre muito bem-vindo. Bye. Fui. Fui. Fui.